No quartinho daquele motel Pra levar todos seus pretendentes Nesse canto de amor sem paixão No desejo de amor eu pensava Ser aquela sua primeira vez Mal sabia que ali eu estava Sendo apenas um novo freguês Quando eu vi que você era apenas Uma prenda pra ser leiloada Joguei todo o meu lance de amor No motel lá da beira da estrada Entre raiva e carinhos rendidos Por vingança me aproveitei Me bebi em duas horas de sonhos Todo o mel do amor te comprei No desejo de amor eu pensava Ser aquela sua primeira vez Mal sabia que ali eu estava Sendo apenas um novo freguês